Não para, não para, enfia a mão na calça do cabeleireiro, das meninas, enfia no dedado, não para, não para, é uma máquina. E graças a Deus, né? E graças a Deus. Já viu o coelhinho da pilha, da Duracell, ele não para nunca, ele não para nunca. É a mesma coisa. Danilo, você ainda fala com a galera do CQC? Quem que você ainda fala do CQC? Marcelo Thais, você tem contato com o Marcelo Thais ou uma coisa que, tipo, ah, tá lá, se encontrar o encontro? Tá lá, na quadra, fala todo mundo. Manda um WhatsApp, e aí Marcelo, como é que você tá? Não brigou com ninguém, não tretou com ninguém, não... Rafinha Baixo, você teve uma relação tanto quanto... Conturbada? Acho que sim. Também não briguei com o Rafinha, só... Não brigou. Só entendi que, pô, não é legal, deixa lá. Tá. Só faça, tem gente que... Nosso amigo, poxa, nosso amigo, poxa. Fala o normal. É. Amigo, amigão do Carioca, o Carioca adora ele. Não, é que... Gente, aconteceu um negócio que eu fico muito com o cara. Não, duas coisas aconteceram comigo em relação a ele, mas beleza. Beleza, os amigos dele ele não zoa, ele só zoa quem ele quer dar a porrada, tá ligado? Então vem pra porrada, irmão, foi o que eu falei pra ele. Então vem, não fica aí de onda, não fica em cima da... Aí não é zoeira, né? É que tá, isso tá nervosíssimo. Não, não é, porque o cara quer tirar sarrinho, dos amigos não tira. Quando o Márcio Schmell mandava na Globo, ele não fazia uma piada. Agora, daqui a pouco, é bem provável que faça. Entendeu? Aliás, eu ganhei do Márcio Schmell.